Vídeo Game, Jogos e Mídia Física e Acessórios é na FATGAMES Fala que vem pelo canal do Tio Loco e ganha desconto Se inscreva no seu canal no Youtube e Facebook e participe de sorteios Links na descrição Ae, Pazos Loucos, bem vindos a mais um vídeo do canal do Tio Loco E galera, esse vídeo aqui galera, é pra dar a dica pra vocês participarem de um sorteio de jogo mídia física Que a FATGAMES tá fazendo lá no Facebook dela, tá? O ganhador vai poder escolher entre um jogo de Playstation 4 ou de Playstation 3 ou de Xbox One ou de Xbox 360 Até de Nintendo Switch tem lá O ganhador vai escolher o jogo que tem na loja e eles tem uma infinidade de jogos Aqui ó, eu tenho uma coleção minha pessoal de jogo de Xbox One, Playstation 3, Playstation 4 Tá aqui, alguns jogos meus Mas lá na loja, na FATGAMES tem uma infinidade de jogos A preço muito bom Eles entregam em todo o Brasil E você pode participar No mês passado o ganhador escolheu o God of War Escolheu o God of War A loja já entregou a ele já E esse mês pode ser você O sorteio vai ser no final desse mês, ok? Pra poder participar tem que se inscrever no canal no Youtube da FATGAMES O link está na descrição do vídeo E também no Facebook da FATGAMES O link está na descrição do vídeo Lá tem um post fixo no Facebook deles Explicando o que tem que fazer pra participar Leia as regras Não é difícil É bem simplesinho Leia o que tem que fazer pra participar Participem, bom sorteio No final do mês vai ter um vídeo aí Mostrando o ganhador Aqui no meu canal Que nem eu fiz um vídeo mostrando o ganhador Do sorteio passado E participem, poxa É uma oportunidade aí De vocês ganharem aí Um jogo mídia física Pra praticamente qualquer plataforma Jogo que a loja tiver lá E a FATGAMES tem muito jogo Não só muito jogo a preço bom Mas também tem muito console Playstation 4, Xbox One Playstation 3, Xbox 360 Nintendo Wii U Tem Nintendo Switch Acessórios Tem muitos acessórios Tudo preço muito bom Garantia Eles testam Tem assistência técnica própria Olha É uma loja que eu recomendo fortemente aí Pessoal lá tem um bom atendimento A FATGAMES Conheça a FATGAMES Tá Os links estão na descrição Participem de sorteio Participem Beleza galera Valeu Então tio louco aí Agradecendo e se despedindo aí Beijo a todos Que a força esteja com vocês Até o próximo vídeo Valeu Tchau